O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou nesta segunda-feira o esquerdista Yamandu Orsi por sua vitória na eleição presidencial do Uruguai. Prestes a deixar a Casa Branca, o democrata emitiu um comunicado em que disse que espera que os dois países continuem trabalhando juntos para futuros mais seguros e prósperos. Mais adiante, Biden saudou os uruguaios por seu compromisso inabalável com a democracia. Quando assumir o cargo em março, Orsi vai ter de lidar com Donald Trump, magnata conservadora hostil à China, país com o qual o Uruguai está negociando um acordo de livre comércio e fortalecer os laços diplomáticos nos últimos anos. O presidente eleito do Uruguai também foi parabenizado pelo colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo o Itamaraty, ligou para o pupilo de José Pepe Mujica nesta segunda-feira. A chancelaria acrescentou que o petista pretende visitar o país vizinho em 6 de dezembro, onde vai participar da cúpula do Mercosul. Orsi, da oposição Frente Ampla, superou o candidato governista de centro-direita Álvaro Delgado em segundo turno nas eleições de domingo. A vitória garante o retorno da esquerda ao poder após a derrota em 2020, depois de comandar o Uruguai por 15 anos. Legenda Adriana Zanotto